Todo dia eu acordo bem cedo E corro pro banheiro Vou escovar os dentes E depois eu tomo um banho quente Com shampoo e sabonete Eu faço espuma Eu me arrumo com o uniforme da escola Tomo café com frutas e granola E papai ou mamãe vai me levar Pra escola! Ha! 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 Como é bom estudar Ha! 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 Aprender e compartilhar Ha! 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 Como é bom estudar Ha! 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 Aprender e compartilhar Com a Julinha e a Manu Acabou a aula Agora tô em casa Vem com a gente brincar Acabou a aula Agora tô em casa Vem com a gente dançar Uh! Uh! Uuuh! Vamos fazer um zum 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 Uh! Brincando e aprendendo Com a Julinha e a Manu Vamos fazer um zoom, zoom, zoom Brincando e aprendendo com a Julia e a Manu Ha, 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 como é bom estudar Ha, 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 aprender e compartilhar Com a Julia e a Manu